Eu acho que essa é a nossa expectativa, a expectativa da justiça eleitoral. De ter regras de equalização, de evitar que alguém que use a internet de maneira abusiva desequipare e crie uma desigualdade no processo eleitoral. Para isso, nós temos que ter algum tipo de regulação dos provedores de internet. E esse é o grande desafio. Eu acho que a justiça eleitoral está criando um centro de tecnologia, o combate às fake news, também o uso da inteligência artificial, regulando essa matéria. Esse é um esforço. Até porque essa é uma competição em que o corredor já está um pouco à frente no processo. Quando veio a regulação jurídica, e hoje sequer isso está completo, nós já tínhamos um grande avanço da tecnologia. Tanto é que foi uma luta desde 2018, quando nós percebemos que a televisão tinha se tornado demodê, tinha se tornado obsoleto. O horário de televisão, graças ao uso e às vezes até ao abuso das redes sociais. Mas o TSE já fez as eleições de 2022 em outras condições, conseguiu dar respostas, a meu ver, adequadas para esse equilíbrio de forças. E é isso que se almeja. Porque, do contrário, as eleições viram também um jogo já feito, um jogo já manipulado. As medidas já estão previstas. A Constituição estabelece a defesa do Estado de Direito, repudia a ideia de interrupção do processo democrático. Então, as medidas já estão tomadas. São medidas muito rigorosas, mas já estão na legislação, na lei de defesa do próprio Estado democrático. E isso, acho que me parece fundamental que seja visto. Claro que não é todo dia que se vê, e graças a Deus, não é todo dia que se vê tentativa de golpe de Estado. Nós tivemos essa situação excepcional. Foi, acho que, um teste de resiliência da Constituição de 88. Nós tivemos muitos episódios ao longo desses quase 40 anos de vigência da Constituição. Mas esse foi um episódio, nesse sentido, excepcional. De fato, a tentativa de agredir as três sedes dos três poderes e de ser agressivo. E sabe-se lá que mais estava articulada essas investigações. Mas me parece que as instituições souberam responder e bem a esse fato, com medidas normais, não com medidas excepcionais. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto